Salve, salve, Vale Concurseiro! Tudo bem com você? Professor Highlander, seu professor de Física aqui do Vale Concursos. Que alegria estar com você em mais uma aula, mais uma super dica para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CFO. Ó, presta atenção, se você não passar nessa prova agora, você não passa mais não, tá? Você tem que ficar atento. Já vou começar já, chegando você aí na regulagem. Presta atenção, é estudar, rapaz. Física é muito importante para você. Por que que é importante? Porque o seu concorrente, muitas das vezes, não está estudando, ou não está estudando certo, do jeito que tem que ser. Mas, se você acertar as cinco questões, as cinco questões de Física na prova de CFO, você está feito. Beleza? Você está feito. Então, presta atenção, eu vou dar uma dica sensacional para você hoje, tá? Um assunto que caiu na última prova, esteve presente lá, e você vai lembrar. Quem fez a última prova vai lembrar aí, que caiu lá. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Então, segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram para você aqui, arroba prof.__highlander, eu estou à disposição de vocês, pode me chamar lá no direct. E claro, né, não vou deixar de falar aqui, de você também seguir as redes sociais do Vale Concursos. É um prazer imenso estar vestindo essa camisa dessa empresa que vai longe, que está só crescendo. Então, ativa o sininho aqui, se inscreva no canal. Você sabe a importância que é você ativar o sininho? Você é notificado, você recebe em primeira mão, antes da aula sair, antes da aula sair ao vivo aqui no YouTube, antes da aula gravada sair aqui no YouTube, você recebe, você fica sabendo a data e a hora. Então, você é privilegiado, beleza? Mas só se você se inscrever e ativar o nosso sininho. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, para a gente também, né, enriquecer o trabalho do professor e os chefes aí ficar felizes com nós, que nós estamos dando like para eles também, né? Nós também precisamos fazer a nossa parte. Conto com vocês e tamo junto. Gente, vocês querem dica, né? Vocês querem assunto de prova. E na última prova, um dos assuntos que estava presente lá, eu falei que ia cair. E quem foi meu aluno, quem estudou comigo, quem acompanhou minhas dicas no Instagram, viu que caiu. É o assunto de ondas. Mas, principalmente, a classificação e a caracterização de uma onda, ok? Então, nós temos que entender algumas características. Primeira coisa que nós temos que entender. O que é onda? Chamamos de onda todo e qualquer tipo de processo periódico de transmissão de energia sem que haja transporte de matéria. Então, preste atenção numa coisa. O que acontece com essa perturbação, né? Que alguns autores, alguns escritores até costumam dizer isso. É uma perturbação. Essa perturbação, ela tem a capacidade de transmitir energia a fim de produzir ou a fim de realizar trabalho, ok? O que é realizar trabalho? Fazer alguma coisa, tá certo? Traduzindo isso pra gente pro senso comum. Então, o que a gente diz que é um processo periódico? Ele é em ciclos. Ele acontece em ciclos. Ou seja, ele acontece repetitivamente a cada determinado intervalo de tempo. Então, é como se eu dissesse assim, o processo começa, termina e começa igualzinho a forma inicial, ok? E assim ele vai repetindo, 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 até que o ciclo seja fim dado, seja terminado. Beleza? Olha aqui, nós temos um ponto de estabilidade, que é de onde sai a minha onda. Esta onda vai ao seu máximo, esta onda vem ao seu mínimo e ela retorna novamente ao seu ponto inicial. Onde começou a linha tracejada, aqui, olha, o que que está acontecendo? Ela voltou a repetir tudo que está acontecendo lá de cá. Beleza? Então, conceito fundamental de onda. Perturbação, processo periódico que transmite energia, mas não transmite matéria. Ok? Beleza. Então, nós vamos falar sobre a classificação da onda. Presta atenção. Classificação da onda. Nós classificamos a onda de três formas diferentes. Primeiro, a gente classifica a onda quanto a sua natureza. Segundo, a gente classifica a onda de acordo com a sua dimensão. Beleza? Então, ó, três tipos de classificação da onda. Quanto a sua natureza, quanto a sua forma, quanto a sua dimensão. Beleza? Vamos falar de cada uma. De acordo com a natureza, a gente classifica a onda de duas formas. Presta atenção. Então, ela pode ser uma onda mecânica, ela pode ser uma onda eletromagnética. Eletromagnética. Ponto final. Olha ali. Então, de acordo com a natureza, a onda recebe essa classificação. Mas, professor, o que é uma onda mecânica e o que é uma onda eletromagnética? Uma onda mecânica é aquela onde eu preciso de um agente, eu preciso de um meio material que permita que ela vá se propagar. Um exemplo de onda mecânica, que a gente estuda muito, nós podemos determinar o som. O som, ele só se propaga porque nós temos o ar. O ar é um tipo de matéria, né? O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O ar ocupa lugar no espaço. Se você encher uma sacola, por exemplo, ou um balão de ar, você vai perceber que, quando você comprimir ele, vai chegar um momento que você não vai conseguir comprimir mais. Por que você não vai conseguir comprimir mais? Porque a sua massa está ocupando aquele determinado espaço. Ok? Beleza? E o que é, então, uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética é aquela que não depende do meio material para se propagar. Um exemplo muito característico sobre onda eletromagnética é a luz. Ok? Então, a luz é um exemplo característico de onda eletromagnética. Não necessita do meio material para se propagar. Som não necessita, ou melhor, o som, ele precisa do ar, ele precisa do meio material para poder se propagar. Ok? Tranquilo? Belezinha. Vamos lá, então. Continuando, nós vamos classificar a onda de acordo com a sua forma. De acordo com a forma, nós também vamos ter duas classificações. Ela vai ser transversal, transversal, e ela vai ser longitudinal. Beleza? Vamos lá. Transversal e longitudinal. O que é uma onda transversal? É uma onda que vibra... Preste atenção. Ela vibra... Opa, estou escrevendo a palavra errada aqui. Vamos lá. Ela vibra... Perpendicularmente. Ou seja, ela vibra formando 90 graus. Ela vibra formando 90 graus com sentido de propagação. Ou seja, para onde ela está indo, ela vai vibrar formando 90 graus. Imagina você aí dando um pulso numa corda. Faz assim, imagina aí. O que está acontecendo? O sentido de propagação é para a minha frente, mas os pulsos da corda são verticais. Forma 90 graus. Ok? Beleza? Já as ondas longitudinais, o que são ondas longitudinais? São aquelas que vibram formando zero graus com sentido. Ou seja, ela vibra para frente, ela vai para frente. Não, o contrário, né? Ela vai para frente e vibra para frente. Ela vai para cima e vibra para cima. Imagina uma mola. Joga uma mola na sua mão aí, de um lado para o outro. Imagina a mola. Ok? Então, observa. O sentido de propagação dela é horizontal. A vibração, ou seja, para onde a mola está indo, a energia que ela está levando também é horizontal. Então, se ela tem o mesmo sentido, a mesma direção da vibração é o sentido de propagação. Ok? A transversal forma 90 graus com o sentido de propagação. Ok? Entendido a diferença? Ok? E, por último, nós vamos falar sobre a classificação da onda. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Por último, nós vamos falar da classificação da onda quanto à sua dimensão. Ok? Quanto à sua dimensão. Quanto à dimensão, existem três classificações. Beleza? Ó, nós temos a onda 1D, nós temos a onda 2D, nós temos a onda 3D. O que é isso ali, pessoal? 1D, 2D, 3D. Unidimensional, bidimensional, tridimensional. Ok? Presta atenção. O que é uma onda unidimensional? É aquela que a propagação acontece em apenas uma direção. A propagação se dá em apenas uma direção. Só para a vertical. Só para a horizontal. Ok? Beleza? Exemplo. Quando voltar no pulso da corda. Pulso da corda. Pulso da corda. Ok? A vibração, ó, é uma só. É só na vertical. A propagação, né? É uma só. Só na vertical. Beleza? Vamos voltar agora na bidimensional. Preste atenção. Então, a bidimensional, nós temos duas direções de propagação. Ela se propaga na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo. Imagina que você está lá na beira do mar, na beira da água, né? No rio. Mar não. Mar não pode. O rio. Beleza? Aí você vai e joga uma pedra no rio. O que acontece? Não vai abrindo aquelas movimentações, né? Aqueles circulozinhos de movimentação de água. Sabe? Cai a pedra. Aí vai abrindo aqueles negocinhos assim, ó. Beleza? Então, o que acontece? Aquilo ali é um exemplo de onda bidimensional. Ok? E a onda tridimensional? É aquela que é feita nas três dimensões do plano. Exemplo, o som. A luz. São ondas, né? Que são caracterizadas como ondas tridimensionais. Beleza? Tranquilo? Certinho? Ok? Então, ó. Quanto à natureza? Mecânica e eletromagnética. Forma transversal e longitudinal. Dimensão 1D, 2D e 3D. Unidimensional, bidimensional, bidimensional, pridimensional. Ok? Tranquilo? Let's go. A onda, ela possui duas propriedades importantes. Quais são essas propriedades? Estas propriedades são o período e a frequência. O que é o período e a frequência? É muito comum o aluno, ele confundir essas duas propriedades, essas duas características da onda. O período é o tempo que a onda leva para completar um único ciclo. Então, eu vou escrever aqui para você, ó. Tempo gasto para um ciclo. O que é esse um ciclo? Quando ela começa a se repetir. Ok? Já a frequência é o número de ciclos completos em um intervalo de tempo. Pronto. Acabou. Você não vai errar mais o que é período e o que é frequência. Por quê? Porque um é o inverso da outra. Como assim, professor? Um é o inverso da outra. Imagina só que nós temos que dar uma volta. Presta atenção. Isso aqui é uma pista, sei lá, uma pista de corrida. Ok? O que acontece aqui? Quanto mais rápido... Vou marcar aqui o meu ponto de partida e chegada. Ok? Quanto mais rápido eu completo a volta, mais voltas eu consigo dar com um certo intervalo de tempo. Então, aqui a gente atribui a inversabilidade do período e da frequência. Determinando assim que eles são o quê? Inversamente proporcionais. Inclusive no conceito matemático. Então, nós dizemos que frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Ok? Então, observa. Quando, por exemplo, o meu período aumenta, a minha frequência diminui. Quando a minha frequência diminui, o meu período aumenta. E assim sucessivamente. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, é importante. Professor, como que a gente mede o período? O período, ele é medido com um tempo que é dado em segundos. Ok? O período sempre será medido de acordo com o sistema internacional em segundos. Já a frequência, ela significa para a gente a quantidade de rotações por segundo que recebeu o nome de hertz. Beleza? Ok? Então, a frequência, ela é dada em hertz e o período é dado em segundos. Só que aí, quem é da área da engenharia, sabe bem o que eu vou falar aqui. A frequência, ela pode receber outra unidade, que é o RPM. E eu preciso transformar esse RPM para RPS, porque eu só posso utilizar a minha frequência em hertz, de acordo com o meu sistema internacional. Então, quando você precisar transformar de RPM para RPS, nós diremos o quê? Que nós vamos dividir por 60. Quando você... não, dividir não, multiplicar. Dividir não, multiplicar. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Quando nós tivermos que ir de rotação por segundo para RPM, nós diremos multiplicar por 60. Ok? Porque a cada 60 segundos se forma 1 minuto. Multiplicar não, invertir aqui. Dividir. RPM para RPS, multiplica por 60. RPS para RPM, divide por 60. Ok? Tranquilo? Então, é importante nós conhecermos esta característica sobre as ondas. Ok? E para a gente encerrar, nós já estamos caminhando aqui para o final. Meu tempo já está esgotando, o pessoal já está sinalizando para mim aqui. Para a gente encerrar, eu não posso falar de onda sem falar sobre as componentes da onda. Ok? Então, observa. Eu tenho aqui uma linha horizontal. Essa linha horizontal é a minha reta de equilíbrio ou a minha reta de suporte. Tá? Então, como a gente quiser chamar. Beleza? E aqui está a minha onda. Aqui está a minha onda. Deixa eu acertar aqui. Essa onda, ela toca a minha reta de equilíbrio em três pontos. O que que esses pontos significam para mim? Esses pontos significam para mim o local aonde, durante a propagação, a perturbação da minha onda, a transmissão de energia, ela é igual a zero. Ok? Então, nós temos uma perturbação igual a zero. Fechou? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. O ponto mais alto desta onda, aqui, o ponto mais alto desta onda, é representado pela letra C. Ele é chamado de crista. O ponto mais alto desta onda, ele é representado pela letra V. É o vale. Beleza? O ponto mais alto é a crista. O ponto mais baixo é o vale. Ok? Nós temos que saber, também, localizar uma importante grandeza das ondas, que é essa distância aqui, ó. A distância da minha reta suporte até o vale e a distância da reta suporte até a crista. Então, nós teremos o que nós chamamos de grandeza A, que é a amplitude. O que é a amplitude? Deixa eu puxar uma setinha aqui, escrever aqui. Amplitude. A amplitude é a grandeza responsável pela transmissão de energia. Quanto maior a amplitude, mais energia aquela onda está se propagando. Ok? Então, observa. Aqui eu tenho a minha reta suporte, a minha reta de equilíbrio, meu eixo de equilíbrio. Ok? E essa distância do eixo de equilíbrio até a crista e até o vale, chamamos de amplitude. Ok? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ó, onde a onda começa a se repetir, ó, essa distância aqui, presta atenção, ó, tá vendo? Essa distância ali, ó, a distância daqui até aqui, ela recebe o nome de lâmbida. Esse lâmbida, ele é, pra mim, o meu comprimento de onda. O que que é isso, professor, esse comprimento de onda? É o tamanho. É como se eu pegasse ali uma reta numérica, né, uma régua, uma fita e medisse o comprimento dessa onda. Ok? Importante. O comprimento de onda, ele também pode ser medido pela distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Ok? A distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Ok? Beleza? Isso tudo aqui determina pra mim o que eu chamo de propagação V, de sentido de propagação V. Esse V, que é a minha velocidade, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ok? Então, a velocidade de propagação de uma onda é diretamente proporcional ao seu comprimento e diretamente proporcional à frequência. De certa forma, que a minha velocidade de onda será inversamente proporcional, então, a quem? Ao meu período. Por quê, professor? Porque quanto maior o meu comprimento de onda, mais tempo eu vou gastar pra completar um ciclo. Mais tempo a onda vai levar pra transmitir toda a sua energia. Correto? Então, nós temos que ter essa noção, tá? Então, ó, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Beleza? Comprimento de onda vezes frequência. Ok? Essa é a velocidade de propagação. E aí, o que vocês acharam? Foi assunto da última prova. Então, agora eu vou te convidar a você procurar a última prova do Corpo de Bombeiro Militar de Minas, CFO, tá? A última prova do CFO. E procurar lá uma questão que fala sobre a classificação da onda e sobre o som, mais especificamente. Ok? Ela fala muito sobre o som, sobre a natureza do som, né? O som tem a natureza mecânica, né? E é uma onda longitudinal, né? Então, nós temos que ter isso aí. Beleza? Então, vai lá. Tenta responder pra você e me conta depois lá no direct do meu Instagram. Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, por estarem conosco aqui, tá? É muito gratificante esse crescimento que nós temos aqui juntos, essa transmissão de conhecimentos, tá bom? Eu prometo não demorar a voltar de novo, tá? A produção tá aqui, tá rindo aqui, né? Porque o pessoal já sabe que eu sempre falo isso, né? Não vou demorar a voltar e eu cobro. Eu não vou demorar a voltar mesmo, tá bom? Reforçando pra você, se inscreva no canal, ative o sininho. www.valeconcursos.com.br Conheça os nossos cursos, conheça a nossa equipe. Ó, eu vou falar pra você que é uma das melhores equipes do país, tá? Quissá a melhor, porque nós compramos o seu sonho e nós lutamos junto com você. Nós vamos pegar você pela mão até você realizar o seu sonho de se tornar um oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ok? Não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba prof__highlander, me acompanhe, posto dicas, posto mensagens lá pra vocês. Tô sempre interagindo lá junto com vocês. Um grande, grande beijo no coração, fiquem com Deus e eu fui! Tchau, tchau pessoal, até a próxima, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho